Olá, minhas deliciosas do meu Brasil, do meu tutu, do meu mundo lindo e florido, colorido Nossa, quero dar de petis agora, né? Então, gente, essa make aqui que vocês já estão vendo, já estão assim Meu Deus, que make maravilhosa, eu sei, eu sei que é maravilhosa Pessoa que é super humilde, né? É verdade, gente, é super humilde Então, gente, essa make aqui é para quem não tem paciente de se maquiar É para quem está nessa vibe nova de maquiagem, que não sabe nada, sabe estar aqui agora Meu Deus, como é que eu faço isso? Tem uma festa para ir, eu não sei o que fazer Quero algo simples, porque eu não sou oriada a make Essa make aqui é para você, você está no canal certo Você está destinada a assistir esse vídeo, olha que coisa mola Então, antes de você continuar assistindo o vídeo, faz uma canção para mim? Faz, se inscreve aqui embaixo E se você ficou curiosa, como é que vai essa make super difícil, super complicada, super elaborada É só para quem está assistindo o vídeo Então, meus amores Ai, meu Deus Então, meus amores, eu usei a base da L'Oreal Que vocês já conhecem Já que é uma maquiagem para quem não está afim, né? Está com preguiça ou então quem não está acostumado a usar maquiagem E esse corretivo da Natura É Natura Faces Corretor para o Rosto Usei aqui abaixo E ele é bem mais claro que a minha pele Ele é o Beige, claro Beige médio Ele é o Beige médio Então, vamos começar Vamos usar o corretivo de novo Na pálpebra móvel Só na pálpebra móvel dessa vez, tá? E você vai com o dedo Ai, borrei tudo Vai com o dedo mesmo Ou, se você quiser, vai com o pincel Mas eu vou no dedão Desse jeito Vamos na velha amiga paleta da Jasmine De sombras opacas Ele é pequeno e é de precisão Vamos nessa sombra Lembrando que ela não tem brilho E você vai selar esse corretivo Você, amigo, que não gosta de se maquiar Ou está chegando agora Fique feliz por ter me encontrado Também penso em você Até quem não é fã de maquiagem Vai se render a essa Tenho certeza Então, isso pros dois olhos Você vai colocar essa sombra opaca Mais clara E o que que vai ter? Delineador Esse delineador aqui é da Tango Eu já mostrei em outro vídeo Mas se você não tem delineador Que você não está acostumada a se maquiar, né? Então, normalmente você não deve ter um delineador Você usa um lápis preto E você pode só fazer aquela linha preta Aqui, gente, os cílios Mas eu vou fazer um gatinho Mas você pode só fazer aquele risco preto Só pra dar aquela marcação mesmo Vou tentar fazer um vídeo Porque eu tentei e não é fácil Não é fácil fazer um vídeo ensinando a delinear Mas eu juro que eu vou tentar fazer pra vocês Então, pros olhos é isso Sombra clara e um delineado de gatinho Ou então só aquele risquinho Bem rente aos cílios superiores Ou então aquela sombrinha, um lápis Sei lá, qualquer coisa escura Mais rente pra poder dar aquela corzinha, né? Então vamos numa sombra mais escura Não tão escura Esse aqui Esse marronzinho aqui Passar aqui embaixo Dos cílios inferiores Só pra dar um sombreado Não ficar tão xoxo no nosso olho E agora nós vamos para os cílios E tenho novidade pra vocês Não vamos usar a Big Impact da Avon Ganhamos máscara nova Vamos usar a da linha Vamos usar a linha Super Choque Super Choque, mas é também da Avon E essa também é a prova d'água E eu super aprovei essa máscara também E apesar de novo Ela já deu um resultado Ela já deu um resultado maravilhoso E meninas do meu Tum Tum Não vamos usar cílios puxiço de novo Quem não gosta de se maquiar Vai querer colocar cílios puxiço? Nem pensar, né? Mas como eu sempre digo Se você é daquelas que gosta E quer vontade Me marque nas fotinhas do Instagram Que eu vou adorar curtir Que eu vou adorar curtir suas fotos Tem! Todas as minhas redes sociais Estão aqui embaixo No bloco de informações Quem também odeia que isso acontece? Parece que eu tô até chorando Parece que eu virei uma palhacita Vou limpar depois Que é bem provável eu limpar e me borrar de novo Gente, eu achei essa make tão classuda Classuda Gostei Nos cílios inferiores Eu só vou passar máscara de cílios mesmo Mas se você quiser Pode colocar um lápis bege Um lápis branco Pra poder abrir mais o olhar Vai ficar super gata Super delícia Nós vamos usar na boca Já que o olho tá assim Meio clean Meio não Totalmente clean Vamos Vamos nesse aqui Que é o balancer da Dylos Que é um vermelho Então esse é o batom balancer da Dylos Vamos terminar a pele com vocês Que eu só passei a base Usar esse aqui da Corlo Trend Que vocês já conhecem Que é o bege médio Passar por todo o rosto Com a esponjinha Acho que é melhor passar Depois que você termina a make Sem crise Fica tudo mais uniforme O contorno Pra quem não tem aquele Pó mais escuro Vai na sua paleta de sombras comum pro olho E olha lá pra tua paleta e vê Eu vou nessa cor aqui Que é mais parecida Mais parecida E é um pouquinho mais escuro que a minha pele Tá vendo? Fazer aquele bico de peixe E marcar aqui E subir Mais um pouco Pra dar aquela desmacrecida Tirar aquela Bichecha de budog Que nem eu tenho Se você é que nem a mim Seja bem-vindo ao clube E você vai deixar Três dedos de distância da boca Porque se você chegar muito perto Vai dar aquela aparência de sujeira E não é isso que a gente quer Né, querido? Não é bem Aqui embaixo E na E na Testa também Na mon amour Na mon amour Agora Agora nós vamos ver Nesse Nesse blush aqui Ele é o número 3 Da Vivai Ele é um rosinha Bem fofinho E vamos no pincel De blush Dá aquele sorrisinho Onde ressalta Você aplica E traz Para as têmporas Então você vai aplicar E arrastar Só isso Tá? Não deixa aquela Bona de patati Patatá não Pelo amor De Deus Não E toma cuidado Para não exagerar Com aquela cara De palhaça Que Não é bem vindo Aqui Contorno e blush Aplicado É assim que vai ficar A nossa make Para você Que não gosta De perder tempo Tá bom? Espero que você tenha gostado Ó Clique em gostei Se você gostou Se inscreva aqui embaixo Que o nosso canal Está ficando com a alma Se você gostou Ó Clique em gostei Kika Clique em gostei Tá? Faça uma moreninha feliz Quando eu vejo Aquele mãozinho Assim Eu fico Sorrindo o dia inteiro Super feliz Se inscreve aqui embaixo Todas as minhas redes sociais Estão no box De informações Então ó Me segue no Instagram Me segue na fanpage No Facebook Vê lá o blog Tem várias coisas legais De saúde Né? De suquinho De comidinha Muitas coisas maneiras Tá? Então é isso gente Um big beijo Para vocês E até a próxima Tchau